Deixa eu falar Eu preciso falar Deixa eu falar É Dá vontade de falar Dá vontade de falar Me pediram pra contar minha história, então segue Com caneta e papel eu fiz meu alicerce Me jogaram pra fora, mais de duas vezes Uma aos 14, aos 18, outra aos 26 Escutei na tua boca que eu não sou teu filho E que fui a desgraça da tua vida Tu dando a win na jogatina enquanto eu dava win No meu primeiro álbum pra e-game Minha família desde sempre era só nós três, né? Mãe, só nós três Infelizmente o orgulho venceu mais uma vez E acaba de enterrar vivo o velho libanês Três desempregados na rua, parecia o fim Um pesadelo que não tinha saída pra mim Mas Deus me deu da massa clã Mãe, a família, a Eduardo e o fiel, o Leo e o Ibrahim Paguei por todas suas cagadas que tu não assumiu Levei pedrada pelos teus erros e tu não viu Só tinha Deus pra conversar, me deparei nas madrugadas Chorando e me consolando em gotas de rivotril Tu vem falar que entrar pro rap foi burrice Que isso nunca ia garantir minha velhice Eu me entonei aquele cara louco, muito louco Que aprendeu a dominar suas próprias maluquices Sorry Baba, me perdoe Baba Mas minha mãe foi mãe, pai E nem por isso eu te odeio e esqueço de chorar e lamentar todo dia dos pais Dói demais, dói demais, isso já tirou minha paz Depois de três anos engoli o meu orgulho Te ligar pra saber como você tá E nem minha voz se reconhece mais Dói demais Viu amor pelos herdeiros que ainda não tenho Que darei minha vida, o meu sangue e todo o meu empenho Não tô no rap nem por grana, nem por grupo E muito menos pra ganhar like em Instagram e Facebook Eu vou buscar até o fim, eu vou buscar até o fim Eu tô na cena da massa da gema Pra minha família nunca mais sinto em cheiro de problema Ô Dona Leila, ô Dona Leila, ô Dona Leila, ô Dona Leila Eu vim rimando lá de baixo e prometo pra senhora Que ainda vou rimar no pico mais alto do mundo Ô Dona Leila, ô Dona Leila, ô Dona Leila, ô Dona Leila Eu vim rimando lá de baixo e prometo pra senhora Que ainda vou rimar no pico mais alto do mundo Vixe, tanta coisa pra falar, deixa pra lá, deixa pra lá Da massa clan, zona norte, pilacagem, bala de prata na lírica Raitan, essa é minha mensagem Chega de desabafo, chega de balde de água fria Chega de relembrar os tempos amargos d'água fria Agora eu quero fuego, agora eu quero ponta-fuego Fuego, fuego, fuego Where sh across, zota 바s, zota, 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 zó na noite Tchau, tchau.